Atenção pais e responsáveis, as aulas começaram e não dá para se descuidar com as crianças, a saúde das crianças. Por isso, ficar em alerta em relação a todas as vacinas das crianças é de extrema necessidade. Vamos ver o que diz a superintendente de Vigilância em Saúde aqui do Estado. Nós precisamos garantir que todas as crianças estejam com a sua carteira de vacinação atualizada. É importante que os pais se lembrem disso, porque carteira de vacinação atualizada significa a criança mais protegida. E a proteção não é individual só da criança, mas de todas as outras que convivem com ela. Então é muito importante que nessa volta às aulas, os pais mantenham suas crianças com os cartões de vacinação atualizados para todas as vacinas, dentre elas a vacina Covid. Assim a gente tem um retorno mais saudável. Então vamos buscar, gente, você baixa lá o aplicativo, o ConectaSUS, lá você tem a lista de vacinas de acordo com a idade. Você joga lá a idade, criança, adolescente, adulto, você vai ver no aplicativo quais são as vacinas que você precisa tomar. E aí você vai procurar a unidade de saúde, e principalmente, atenção meninas e meninos, vamos buscar a vacina contra o HPV, que é um câncer do colo do útero aí, que infelizmente a gente mata muitas mulheres e o índice de jovens que procuram essa vacina é muito pequeno, muito pequeno mesmo.